Bom dia, bom dia e boa noite. Eu vou gravar dois vídeos hoje, não sei se vou pôr agora este, se põe um rolo. Então é assim, eu vi um vídeo sobre um canal brasileiro que vive no Anadá e eles estavam a falar sobre etnologias. De agora e onde era o gamel. Eles falaram sobre pessoas que acendiam a visão e onde havia música. Eles gostavam, um gravador gravavam a música e eu lembro de uma situação incrível. Havia um leitor meu da escola primária, levou os gravadores grandes. Por exemplo, dava para ouvir música e dava para gravar. Ela levou para a aula e gravou a aula onde a professora ia explicar qual era a maneira e essas coisas. E pa, quando a professora descobriu a linha. Acho que ele depois chegou a montar a altura e fez uns a um tap. Era onde a gravação parava. E a professora ouviu e foi ver que tinha lá o gravador. E nós rimos as gargaiadas. Quando nós descobrimos que tinha lá o gravador. As situações engraçadas. A mãe, a mãe, agora as operadoras em um programa e dava para a pessoa voltar no dia anterior ou 8 dias antes para ver um programa e não vê-lo. Não é? Perdão. E antigamente não faziam isso. Não faziam isso. Vocês sabem se havia os vídeos. Os vídeos onde nós ponhamos esse vídeo. Onde gravávamos o programa. Nós rimos. O programa, a música, seja o que for. E então, as pessoas gravavam e depois nos disse que iam ver e gravaram. Depois mais tarde dos vídeos, veio os CDs. Para pôr lá um CD. Para gravar a programação e a pessoa ler. E era assim. Foi evoluída em chegar às operadoras de um vídeo. Onde tem programas e fazem um programa e faz um gravo para os programas em pessoa por exemplo. Por isso, situações incríveis e agora vão se perder. A tecnologia A é evoluída em gamen. Gamen e eu não adoro mas ouvir falar. As pessoas eram muito amigas. Pareciam um ar-short. Pareciam uma coisa assim grande. Um funilarás. Não sei como é que se diz. Eram assim grandes. Eu lembro que na escola. Na preparatória. Houve uma certa altura. E eles puseram amigadores na escola. Para o aluno. Descobrir melhor. Aos alunos. Era um amigador. Era um amigador. E eles iriam ensinar. Mas era um amigador aos alunos. Aos alunos. E agora já é muito fácil. Alunos. Seis. 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 Oito. Nove. Dez. Já em ablé. Já em iPad. Isso para eles é fácil. Mas amigamente para nós. Da geração. As pessoas não tinham essa possibilidade. E agora em. Mas achei a impressão. O assunto da Nilce. E do Leão. Situações incríveis. Eu achava. Achava. Não ainda. Pense. Deveria haver ainda um bocadinho. Eles empos amigos. Eu vou dizer. Eles empos amigos. E fizessem de volta. Vão assim. Para agora. Mas é difícil. A tecnologia. Hoje em dia. Vencemos. E as vezes. É. Sabem. Logo a. Logo a. Logo a. Final. Assim. Vou. Gravar um assunto. Polêmico. E entra aí. Na internet. Ok. Beijinhos. E ainda. Um like.